Olá a todos! Nesta aula, nós começaremos a editar os materiais no Querquiteia. Nós começaremos editando o painel da TV e o tapete. Vale lembrar que eu farei uma edição bastante simples, apenas para que vocês conheçam como se editam os materiais e vejam que com simples detalhes nós conseguimos resultados bastante interessantes. Para a gente começar a editar um material, primeiro a gente precisa vir aqui e selecioná-lo. A gente só precisa estar atento que a ferramenta de seleção precisa estar acionada aqui. Então, eu venho aqui, clico no material que eu quero, no caso, vai ser este painel de madeira aqui. Toda vez que eu seleciono um material, aqui do nosso lado esquerdo, a gente tem uma árvore onde eu tenho todos os materiais que eu tenho aqui na minha cena. E quando eu tenho o material selecionado, vai aparecer esta estrelinha aqui ao lado do material. Isso indica que é o material que está selecionado. Então, depois de eu descobrir qual material está aqui na cena, eu venho aqui em cima do material e clico com o botão direito e vou em editar material. Vai aparecer aqui esta barra de edição de materiais. E aqui eu vou ter uma série de edições que eu consigo fazer com o meu material. A gente não vai aprofundar muito nisso, tá? Eu só vou mostrar como que a gente consegue algumas edições bastante básicas, tá? A gente vai colocar um pouco de reflexo, né? De reflexo não, desculpa. A gente vai deixar ali um pouco brilhante aqui este material, tá? Como que eu vou fazer? Eu venho aqui no Specular, clico com o botão direito e eu venho aqui nesta roda de cores. Aqui, quanto mais próximo do preto tiver esta bolinha aqui de cima, menos brilho vai ter. Está vendo que não tem nada de brilho. E quanto mais para baixo eu for aqui, mais perto do branco, mais brilho vai ter. Opa! Cancelar que eu cliquei ali errado. Então, vou voltar. Então, eu vou chegar aqui para baixo e vou chegar até aqui, mais ou menos, tá? E vou colocar Accept. Olha só, reparem aqui do lado que ele vai me mostrando como que está ficando o material. Olha, ele está com um brilho bem intenso e bem definido. Só que uma madeira, ela não tem um brilho tão definido assim, tá? Eu vou colocar um pouco mais disperso isso. Como que eu faço? Eu venho aqui, olha, neste Shininess aqui e vou deixar ele bem pequeno. Vou deixar aqui só com o 8 mil aqui. Olha só, olha, repare aqui como modificou o brilho da madeira, tá? Ele ficou bem mais disperso. Vou fazer somente essa modificação, tá? Depois eu venho aqui, Apply, Change e Close. Pronto, eu já editei aqui a madeira. Agora, para a gente editar aqui o tapete, a gente vem aqui e seleciona o tapete. Basta vir aqui e clicar em cima dele. Pronto, ele selecionou o tapete. Agora, a gente procura aqui na árvore onde que ele está. Olha só, ele está aqui. A gente vem, clica com o botão direito e vai em Editar Material. Aqui no tapete eu vou fazer uma edição um pouquinho diferente, tá? Para que ele não fique assim com uma cara de imagem, né? De uma foto colocada ali na cena, eu vou colocar aqui uma textura, tá? Eu venho aqui, clico com o botão direito e vou utilizar essas texturas aqui, tá? Eu vou colocar essa daqui, olha, que ele vai dar no tapete como se ele estivesse um pouco enrugado, né? Como se tivesse algum... Ele vai inserir aqui esse tipo aqui de imagem em cima aqui do tapete, tá? Eu posso diminuir um pouco a intensidade, tá? Isso aqui é a intensidade dessa textura que eu estou colocando no tapete, tá? Eu vou diminuir um pouco, tá? E pronto, só isso que eu vou fazer. E vou colocar Apply Changes. Pronto, Close. Então, eu já editei o tapete e já editei aqui essa madeira. E é isso. Nesta aula, nós aprendemos a fazer uma edição básica aqui na madeira e no tapete. Espero que vocês tenham gostado da aula e aguardo vocês para as próximas. Valeu e até mais! E aí 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 E aí